Glória 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 Milagres Milagres Cantarei Milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus és Porque só Deus és Porque só Deus faz Só Deus faz de nós Glória Glória Milagres Milagres Cantarei Milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus traz Só Deus traz Milagres Aleluia 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 Oh, nasce adoramos Jesus Aleluia 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 Como ela sofria Que achou tudo o que tinha Com a medicina Mas soube que naquele dia Passaria O todo poderoso Com a medicina Com a medicina E o milagre aconteceu Eu pedi Milagres 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 Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus traz Só Deus Só Deus Só Deus Vai te Vale Entrou com os discípulos Os da arena aí Se deparou com o funeral E uma mulher que ali Havia enterrado o seu marido E agora o seu filho No cimitério A corda pronta já estava E os cobertos prontam O que eu vou lhe fazer? Não sabia Não sabia Não sabia Não sabia O que iria acontecer Vai, vai Jesus do funeral então mandou parar Tocou o esquife e o morto mandou levantar O jovem ali Jesus ressuscitou E a multidão mesmo aquilo começou Sou glorificado Milagres Me verei milagres Não darei milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus tem Porque só Deus dá Seja curado Seja renovado Todo o tempo hoje Está sendo casado Ó, respeita toda tua família Tua grata Próximo e o irmão Está tendo a ser tentado Mas se pode Perdoe uma hora Por liberdade Para o terra fora Toda maldição Vai quebrada Malha lua Brasil Teu milagres Agora em nome Jesus Seja curado Seja renovado Todo o tempo hoje Está sendo casado Ó, respeita toda tua família Tua grata Vai quebrada Eu te amo 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 Vai quebrada Vai quebrada Vai quebrada Vai quebrada Não assim pra ele, assim, assim, ó Faz aqui comigo Fica assim com seu irmão Sem encostar na mão dele Assim, ó Assim, assim Fica, fica de frente aí Vai, vai, vai Porque eu tô pedindo pra você fazer isso Tem gente aqui dentro Precisando de milagre E Deus vai usar você aí do lado dele Deus vai usar você do lado dela Nós vamos cantar Seja curado Você vai profetizar na vida dela Você vai profetizar na vida dele Seja curado Seja renovado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai, vai, vai Seja curado Seja renovado Todo o erro hoje está sendo cancelado A alma feita de amor É tua família e tua casa Projetos do inferno Estão sendo sequentados De levar a suriã dela Vai, vai, vai Vai, vai, vai Todo o mal de sol Foi pegada lá na cruz É ser o seu milagre Ai, vai, vai Desencarregado E Deus vai E o seu milagre É um milagre É um milagre Para a suriã dela É um milagre Para a suriã dela E a dor E a dor Para a suriã dela Cantarei milagres Cantarei milagres Porque só Tu és O Deus diz milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz Milagres, milagres Milagres, milagres Cantarei milagres Porque só Tu és Porque só Deus faz O homem não pode não Mas o Deus do impossível está na caça O Deus do impossível está na caça Vai, vai Milagres, milagres Cantarei milagres Cantarei, 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 cantarei De milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz Pra encerrar o peça Agora no nome de Jesus Certo já curado Deus é renovado Todo o perro ouça Ouça, 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 ouça Aura feita quando a turma É tua mal Projetos no inferno É tua mal 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 Foi a verdade Mas o terra agora Coromão do sol Foi quebrado a larga cruz É teu teu mal É tua 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 mal Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus dá Só Deus faz milagres A paz do Senhor, o dono do milagre Mistura com glória e aleluia Mistura, vai, vai, vai Abre a boca, abre a boca, vai Deus